Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Deus, autor da luz, da aurora matutina, mostrai-nos sua santória, que o dia já declina, a tarde traz o ocaso, o sol já vai morrendo, e deixa o mundo nas trevas, as lhes obedecendo, aos servos que vos louvam, cansados do amor, as trevas não envolvam, pedimos ao Senhor, assim, durante a noite, guardados pela graça, na luz da vossa luz, a terra se desfaça, ouvi-nos, Pai bondoso, e o Jesus também, a voz e ao Santo Espírito, louvor eterno, amém. Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo, Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que avestrou minhas mãos para lutar, e os meus dedos treino para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, Limitador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero, Ele submete as nações a meus pés. O que o homem ensinou para vós? Por que dele cuidais tanto assim? E no filho do homem pensais? Com o sopro de vento é o homem, Os seus dias são sombra que passa. Inclina em vossos céus e descei, Tocai os montes que eles fumeguem. Fulminai o inimigo com raios, Lança e flecha, Senhor, dispersaio. Lado alto estendei vossa mão, Retirai-me do abismo das águas, E salvai-me da mão dos estranhos. Sua boca só tem falsidade, Sua mão jura falso e engana. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo. É nEle que espero. Feliz o povo, que tem o Senhor por seu Deus. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, Nas dez portas da árvore, louvar-vos. A voz que dais a vitória aos reis, E salvais vosso servo da vida. Da espada maligna livrai-me, E salvai-me da mão dos estranhos. Sua boca só tem falsidade, Sua mão jura falsa e engana. Que nossos filhos, quais plantas viçosas, Cresçam sadios e fortes floresçam. As nossas filhas, colunas robustas, Que um artista esculpiu para o templo. Nossos celeiros transbordem de cheios, Abastecidos de todos os frutos. Nossas ovelhas e muitos milhares, Se multipliquem nas nossas campanas. O nosso gado também seja gordo, Não haja brechas em nossas muralhas, Nem desterro ou gemido nas praças. Eles o povo a quem isso acontece, E que tem o Senhor por seu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz o povo que tem o Senhor por seu Deus. Chegou agora a salvação e o poder. E a realeza do Senhor e nosso Deus. Graças vos damos Senhor Deus onipotente, A voz que sois, a voz que ereis e sereis, Porque assumisteis o poder que vos pertencem, E enfim tomastes posse como rei. As nações enfureceram revoltadas, Mas chegou a vossa ira contra elas, E o tempo de julgar vivos e mortos, E de dar a recompensa aos vossos servos, Aos profetas e aos que temem vosso nome, Aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder. A realeza do Senhor e nosso Deus. E o domínio de seu Cristo ser ungido. Pois foi expulso o delator que acusava Nossos irmãos dia e noite junto a Deus. Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, E o testemunho que eles deram da palavra, Pois desprezaram sua vida até a morte. Por isso os céus cantai e alegres exultai, E vós todos os que neles habitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegou agora a salvação e o poder. E a realeza do Senhor e nosso Deus. Permanecei inabaláveis e firmes na fé, Sem vos afastares da esperança que vos dá o Evangelho, Que ouvistes que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu. O Senhor é o meu pastor, Não me falta coisa alguma. O Senhor é o meu pastor, Não me falta coisa alguma. Pelos prados me conduz, Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, Não me falta coisa alguma. O Senhor saciou com os seus bens, Os soamentos e sedentos de justiça. A minha alma engrandece o Senhor, E se alegrou, E se alegrou o meu Espírito em Deus, Meu Salvador. Pois Ele enviou a pequenez de sua serva, Veja agora as gerações onde chamaram-lhe de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, E santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração, Chegando a todos que o respeitam, Demonstrou o poder de Seu braço, Distressou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou. De bens assinou os famintos, E despediu sem nada aos ricos, Acolheu Israel, Seu servidor, Fiel ao Seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor saciou com os Seus bens, Os famintos e sedentos de justiça. Oremos a Cristo, luz dos povos e alegria de todo ser vivente. E digamos com fé. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Vós quereis que os seres humanos, Vós quereis que os seres humanos, com a sua inteligência, Investiguem os segredos da natureza. Fazei que as ciências e as artes contribuam para a vossa glória e o bem-estar de todas as pessoas. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Protegei aqueles que se dedicam no mundo ao serviço de seus irmãos e irmãs, Para que possam realizar o seu ideal com liberdade e sem atropelos. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Senhor, que tendes as chaves da morte e da vida, Fazei entrar na vossa luz os nossos irmãos e irmãs, Que adormeceram na esperança da ressurreição. Senhor, dai-nos luz, paz e salvação. Antes de participar do banquete da Eucaristia, Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Senhor, do banquete da paz e salvação. Amém. 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 Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.